Aí galera, esse é o volume 2 de um vanzinho, forró, raiz e sol, pra balançar a galera de toda a região, banca do Zé Neto Mercado Central, atualizado com sucesso. Eita mulher doideira, gostosa demais, o seu rebolado, que me satisfaz, quando ela dança forró, o povo todo se assanha, tô aqui em Itaueira, na dancinha do arranha. Arranha, 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 arranha na cintura dela, arranha, 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 arranha na cintura dela, arranha na bundinha dela. Arranha no peitinho dela, arranha na barriga dela, e desse jeito eu passo a noite só arranhando com ela. Arranha, 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 arranha na cintura dela, arranha, 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 arranha no peitinho dela. Eita forrozão, esse é o Gilvanzinho, forró, raiz e sol. Arranha, 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 arranha na cintura dela, arranha, arranha, arranha. Arranha, 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 arranha na cintura dela, arranha na bundinha dela, arranha no peitinho dela, arranha na cintura dela. E desse jeito eu passo a noite só arranhando com ela, arranha, 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 arranha na cintura dela. Arranha, 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 arranha na cintura dela. Eita friseiro, cê é volume doido, Gilvanzinho, forró, raiz e sol. Júnior Rios, cê é volume doido, que bom! Eita forrozão, Gilvanzinho, forró, raiz e sol. E aí Júnior Rios, puxa esse pole, menino. Play Refó Estúdio Gravando tudo ao vivo, meu irmão, bora reunir. Ela chega no forró, sacudindo e balançando. Chega no forró, sacudindo e balançando, 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 balançando. Chega no forró, sacudindo e balançando, 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 balançando. Chega no forró, sacudindo e balançando. Eita, cê é Roberta Difusora! Olha, meu compadre! Ela chega no forró, só sacudindo e balançando. E nós sonhando, olha. Vamos embora! Ela chega no forró, sacudindo e balançando. Chega no forró, sacudindo e balançando, 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 balançando. Chega no forró, sacudindo e balançando, 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 balançando. Chega no forró sacudindo e balançando Chega no forró sacudindo e balançando Balançando, balançando, balançando Oh, 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 oh Juvanzinho, Raio de Sol Volume 2 pra galera Ela chega no forró sacudindo e balançando E nós sonhando, hein? Valeu! E vem dançar Vem curtir, se balançar e vem mexer Agarradinho eu e você E vem dançar Vem curtir, se balançar e vem mexer Agarradinho eu e você E vem dançar Vem curtir, se balançar e vem mexer Agarradinho eu e você E vem dançar Vem curtir, se balançar e vem mexer Essa é a nova geração Chegou para ficar Alegria do povão E vem se balançar Essa é a nova geração Chegou para ficar Alegria do povão E vem se balançar E vem se balançar E vem se balançar E vem se balançar Apoio! Garotos do bolo! Parolado rapaz! Uh! E vem dançar Vem curtir, se balançar E vem mexer Agarrar do meu e você E vem dançar Vem curtir, se balançar E vem mexer Agarrar do meu e você E vem dançar Vem curtir, se balançar E vem mexer Agarrar do meu e você E vem dançar Vem curtir, se balançar E vem mexer Agarrar do meu e você Alô! 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 Caí dentro, caí dentro, caí dentro, caí dentro Saia da beirinha, você pode escorregar Não fique na beirinha, não fique na beirinha Saia da beirinha, você pode escorregar Não fique na beirinha, não fique na beirinha Saia da beirinha, você pode escorregar Oi, casa Neto Banca do Zé Neto Mercado Central Atualizado com sucesso Volume 2 do Gilvazinho Forró Raio de Sol Se é mais um forrozão Gilvazinho Forró Raio de Sol Apoio Banca do Zé Neto Mercado Central Atualizado com sucesso Simbora Ei galera, chega e vem pra cá E o nosso show já vai começar Tá tudo combinado, hoje vai dar lotado A banda que tá tocando é raio e sol Se tem o isso eu vou Se tem forró eu vou Dançar forró eu vou Com a mulherada eu vou Dançar forró eu vou Mas eu só volto pra casa Quando fazer amor Fazer amor, fazer amor Que o nosso show que o nosso show já vai começar Que o nosso show já vai começar Tá tudo combinado, hoje vai dar lotado A banda que tá tocando é raio e sol Se tem o isso eu vou Se tem o isso eu vou Se tem mulher eu vou Dançar forró eu vou Eu vou, eu vou Com a mulherada eu vou Dançar forró eu vou Mas eu só volto pra casa Quando fazer amor Fazer amor, fazer amor, fazer amor Só quando fazer amor Hoje eu só volto pra casa Quando fazer amor, fazer amor, fazer amor Só quando fazer amor Hoje eu só volto pra casa Quando fazer amor É bom demais um forrozinho assim Com o Lume 2 Puxa o folha e o Júnior Rio Ela vem chegando, vem se requebrando Ela vai descendo, vai subindo e desce até o chão Ela vem chegando, vem se requebrando Ela vai subindo, vai descendo e desce até o chão Rebola morena, rebola lourinha Vai descendo, vai subindo e desce até o chão Rebola morena, rebola lourinha Vai descendo, vai subindo e mexe o popozão Rebola, rebola, rebola lourinha Ela vem chegando, vem se requebrando Ela vai descendo, vai subindo e desce até o chão Ela vem chegando, vem se requebrando Ela vai descendo, vai subindo e mexe o popozão Rebola morena, rebola lourinha Vai descendo, vai subindo e desce até o chão Rebola morena, rebola lourinha Vai descendo, vai subindo e mexe o popozão Rebola, 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 rebola Apoio, Banca do Zenétrico Mercado Central Atualizado com sucesso Eita, forrozão Oi, forró raio de sol Apoio, Garotos do Bolo Alô lá, meu irmão Também, Banca do Zenétrico Mercado Central Atualizado com sucesso E, Adão consultou Qualidade e eficiência Chora, Santona Chora, Santona Chora de saudade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade Chora, Santona Chora, Santona Chora de saudade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade Nunca mais tive alegria Nunca mais tive prazer Ela era tão bonita, tão bonita de se ver Era água da cacimba, que eu gostava de beber Era fruto de orvalho, que mudava o meu viver Chora a sanfona, chora a sanfona, chora de saudade Que o meu amor foi embora e levou minha felicidade Chora a sanfona, chora a sanfona, chora de saudade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade Nunca mais tive alegria, nunca mais tive prazer Ela era tão bonita, tão bonita de se ver Era água da cacimba, que eu gostava de beber Era fruto de rovaio, que mudava o meu viver Era água da cacimba, que eu gostava de beber Era fruto de rovaio, que mudava o meu viver A loa sim motorista, um abraço do jufanzinho do raio de sol pra você, meu irmão Para sim motorista Chora, sanfona, chora, sanfona, jora de saudade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade Chora, sanfona, chora, sanfona, chora de saudade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade Nunca mais tive alegria, nunca mais tive prazer Ela era tão bonita, tão bonita de se ver Era água da cacimba, que eu gostava de beber Era fruto de um ovário, que mudava o meu viver Era água da cacimba, que eu gostava de beber Era fruto de um ovário, que mudava o meu viver Chora, safona, chora, safona, joga de saudade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade Chora, safona, chora, safona, joga de saudade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade E o meu amor foi embora e levou minha felicidade Nunca mais tive alegria, nunca mais tive prazer Ela era tão bonita, tão bonita de se ver Era água da cacimba, que eu gostava de beber Era fruto de um ovário, que mudava o meu viver Era água da cacimba, que eu gostava de beber Era fruto de um ovário, que mudava o meu viver Eita, garoto de tubo Olha o fone de contato 994-366220 Alô, lá, viu, rapaz Eita, vaqueiro Eita, vaqueiro bom de gado É festa de vaquejada, ninguém pode ficar parado E o vaqueiro correndo ao lado do boi E o louco todo gritou, valeu Boi Eita, vaqueiro bom, raqueiro bom demais Eita, vaqueiro bom, raqueiro bom demais Eita, vaqueiro bom, raqueiro bom demais Pra cima, Raqueiro Quem tá vaqueiro bom de gado É festa de vaquejada, ninguém pode ficar parado E o vaqueiro correndo alado de boi E o loco do tom, então valeu boi Tá vaqueiro bom, vaqueiro bom demais Tá vaqueiro bom, vaqueiro bom demais Tá vaqueiro bom, vaqueiro bom demais Quem tá vaqueiro bom, vaqueiro bom demais Tá vaqueiro bom, vaqueiro bom demais Tá vaqueiro bom, vaqueiro bom demais Apoio, Banca do Zé Neto, Mercado Central Atualizado com sucesso Play Record Estúdio, gravando ao vivo Alô Raimundi E tá vaqueiro bom de gado É festa de vaquejada, ninguém pode ficar parado E o vaqueiro correndo alado de boi E o loco do tom, então valeu boi E tá vaqueiro bom, vaqueiro bom demais E tá vaqueiro bom, vaqueiro bom demais É vaqueiro, bom vaqueiro, bom demais Se é bom demais, eu posso assim Alô, Benervan Alô, você feita Mais um sucesso pra galera curtir Raio de sol Bora meu patrão Raimundo Pessoa E a galera de Paraibã do Maranhão Ó aquele abraço Vamos nos acabar, eu não quero mais terminar o romance Não faz assim Oh, te esqueci, te esqueci Mas não faz assim Vamos nos acabar, essas brigas que não vai dar E nada não vai dar não Oh, te esqueci Te esqueci Tá tudo bem, quero ficar com você Tá pensando mais o que? Quero ficar com você Tá pensando mais o que? É forrózão Quero ficar com você Quero ficar com você Esse eu vou Raio de sol Pra galera curtir Vem com a gente O meu brilho Senão eu te pego e te pego e te dou uma escovar Toma vergonha na cara Sai pra lá falsificar O meu brilho O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso amor tem que fazer direito Só falei que eu sou top E eu sou poderoso O que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Alô minha patroa Alô minha patroa Nayane Meu amigo Raimundinho Galera da Play Record Estúdio Vem curtir com a gente Raio de sol O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso amor tem que fazer direito Já falei que eu sou top Que eu sou poderoso Escuta o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Se der mole eu te limpo todinho Tudo bem demorou não faz mal Mas o rosto te dou uma esprengada O meu brilho é natural Abre o olho senão eu te pego E te dou uma escovar Toma vergonha na cara Sai pra lá falsificar O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso amor tem que fazer direito Já falei que eu sou top Que eu sou poderoso Escuta o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Esse é o Fó Raio de Sol Apoio Banca do Zeneto No mercado central Atualizada com sucesso Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá encosta Que assim você me deixa louca E faz assim De um jeito com sabor De quero mais sem fim Não fala nada e vem Que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim Só pra mim Hoje você não escapa Hoje vem que é a nossa festa Hoje tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje é hoje É hoje é hoje Vem que eu quero te pegar Gostoso Hoje é hoje É hoje é hoje Vem que eu quero te pegar De novo Vem balançar com o raio de sol Alô Sou a galera de Itaúera Meu amigo Benilo Abutô Alô Sércido Minusculo Produções É show Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá encosta Que assim você me deixa louca E faz assim De jeito com sabor Te quero mais Sem fim Não fala nada E vem que hoje eu tô Afim Eu tô na intenção De ter você Pra mim Só pra mim Hoje você não me escapa Hoje vem que é a nossa festa Hoje tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje É hoje É hoje Porque eu quero te pegar De novo Hoje É hoje É hoje Porque eu quero te pegar Gostoso Vem balançar com forró Raio de sol Esse é o forró Raio de sol Estrela no vocal Pra galera curtir dançar Mas o ano acabou e você não quer mudar Fica aí arrastando mulher pra qualquer lugar Dançando, balançando, suando comigo não dá Cansei de bancar Cansei de bancar a mulher dola e tudo especial É agora que eu vou me soltar sem teu amor Vou curtir ao máximo Assim vou É agora que eu vou me soltar sem teu amor Vou curtir, eu vou dançar Vou humilhar os homens Um a um Eu vou pisar os homens Só em alguns Vou humilhar os homens Um a um Eu vou pisar os homens Só em alguns Mas o ano acabou e você não quer mudar Fica aí arrastando mulher pra qualquer lugar Dançando, balançando, suando comigo não dá Cansei de bancar a mulher dola e tudo especial É agora que eu vou me soltar sem teu amor Vou curtir ao máximo É agora que eu vou me soltar sem teu amor Hoje eu vou dançar Vou humilhar os homens Um a um Eu vou pisar os homens Só em alguns Vou humilhar os homens Um a um Eu vou pisar os homens Só em alguns Vou humilhar os homens Um a um Eu vou pisar os homens Só em alguns Vou humilhar os homens Um a um Eu vou pisar os homens Só em alguns É forrozão pra ninguém Eu vou pisar os homens Só em alguns Eu vou pisar os homens Só em alguns Vou humilhar os homens Um a um Eu vou pisar os homens Só em alguns Vou humilhar os homens Um a um Eu vou pisar os homens Só em alguns Vou humilhar os homens Eu vou pisar os homens Eu vou pisar os homens O Rosão Raio de Sol Estrela no vocal Pra galera curtir dançar Você não me engana mais Você me ensinou Você não participou E agora se deu mal Anda dizendo por aí Que diz que me quer Por favor não me enrola não Baby me esqueça Baby me esqueça Baby me esqueça Oh meu amor Não dá mais pra mim Não te quero mais Vê se me deixa em paz Procura um novo amor Eu não te quero mais Baby me esqueça Baby me esqueça Oh meu amor Não dá mais pra mim Não te quero mais Vê se me deixa em paz Procura um novo amor Eu não te quero mais Eu não te quero mais Baby me esqueça Baby me esqueça Oh meu amor Não dá mais pra mim Não te quero mais Não te quero mais Não dá mais pra mim Ao meu pai criador Pra homenagear o herói Da minha vida Da minha vida sim senhor Você balança Mas não cai Escute meu velho pai Essa canção com amor Essa especialmente A meu pai Alô seu Silvestre Lá no canto dos Leônidas Oh galera bonita Simbora Galera de Floriana Galera do Piqui Peça a manhã A todos os pais A região Simbora Vou pedir inspiração Ao meu pai criador Pra homenagear o herói Da minha vida sim senhor Você balança Mas não cai Escute meu velho pai Essa canção com amor Alô Zé Neto Banca do Zé Neto Mercado Central Atualizado com sucesso Céu volume doido Juvanzinho Forró Raio de Sol Puxa Júlio Rios Dá balançar Quero lhe agradecer Vou sempre se dedicar Aos passos que estou seguindo Sempre ao meu lado está És um grande orgulho meu Traz aqui o filho seu Para te homenagear É verdade o pai Essa especialmente é o senhor Meu rei Garoto do golo Alô Lá Me lembro meu papaizinho Do seu rostinho suado Chegando de tardezinha Dá lá botar do roçado Criou todos os filhos seu Por isso eu digo que eu Sou um privilegiado És a minha inspiração O brilho do meu caminho Melodia da minha canção Era sempre o meu carinho Quando estiver cansado Me chame Estou do seu lado Eu não te deixo sozinho Deixo nada Meu velho Você sempre vai ter o apoio Do seu filho Juvanzinho Escute papai querido Deus abençoe com amor Os passos que o senhor dá Quem guiar é o criador Estão me chamando de artista Eu canto mais o artista Da minha vida Da minha vida é o senhor É verdade Volumes doze Volumes doze Volumes doze Volumes doze Tenho uma vaquejada lá no interior A minha namorada que corre comigo Disse meu querido Essa eu também vou Alô Cheguei na vaquejada com animação Cavalo selado e chicote na mão Causando inveja na rapaziada Pois meu patisteiro é minha namorada Aí sim Só derribando galho Tomando cachaça Beijando na boca das meninas Aô, raqueiro vai apaixonar Puxa, Júnior Rio Volumes doze Raiz do Sol Eu correndo com ela O povo observando Todo boi que eu corria No chão botando Beijando na boca dela Em comemoração Vondando do lombo Do meu alazão Aô, cavalo recorregado E o Gilvãozinho montado Nelo menino Vem Aí eu vou convidar meu amigo Raimundinho aqui do estúdio A corregado com o Gilvãozinho A pressa se quebra da fora Chicote estalando a poeira subindo A macharada olhando Eu ficava sorrindo Ficava só olhando minha namorada Correr, boi, amar e também ser amada Fazendo o carro só olhando Alô, Danilão do Pocho Trevo, meu irmão Essa é pra você balançar E a galera do curador Vamos balançar Alô, Danilão do Pocho Trevo Balança, meu irmão Aí o de sol Termina a vaquejada Eu vou pro caminhão Com minha namorada Em comemoração Bebendo cachaça Fazendo o amor Depois vamos pro forró Que o Gilvãozinho chegou Alô, cheguei Alô, Zé Domingo Do Gini Pato, irmão Sérgio, Gilvãozinho Forró, Raio de Sol Júnior, Rio dos Teclados Bora balançar Bora vaqueirão, meu Brasil Sérgio, Gilvãozinho Raio de Sol Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Bora, Júnior Rio, meu filho Puxo, pole, menino Volume 2 Play Record Estúdio Alô, Raimundinho Vamos embora Vamos balançar Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Se tem vaqueiro Se tem vaquejada A galera me convida Eu dou partida Derrubando o boi no chão E a mulherada da arquibana É a mulherada da arquibana da vibra Toda animada Fica me estendendo a mão Como eu não sou bobo Depois da senha fechada De madrugada Levo pro meu caminhão De madrugada Levo pro meu caminhão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Chegou o fim de semana Vou partir pra vaquejada Pra mulherada Sou vaqueiro Ostentação Chego na festa É logo meu cavalo Pego minha luva O chicote E o jibão Tomando uísque Quero cerveja Relada De madrugada Derrubando o boi no chão Tomando uísque Quero cerveja Relada A vaquejada O que vale é boi no chão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Essa é a vida de vaqueiro José Roberto da Difusora, meu irmão É bom demais Play Record Estúdio Gravamos tudo ao vivo Bora minha vaqueira Amo a galera do Piauí Maranhão Vem com a gente Falam que a melhor vaqueira do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou a vaqueira Que gasta dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arristar Eu sou daquele tipo Que carrega o louro e que pega o moreno Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem banqueira que não quer gastar Já tô me chamando de estrela doida Na rede rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doida, pulvalada Cachaça e vaqueiro Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo um cavalo e um namorado Pra chorar por mim quando ele quiser Eita, forró simbolo demais É raio de som pra galera puxir Bora minha vaqueira amar Falam que a melhor vaqueira do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou a vaqueira Que gasta dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega o lor e que pega o moreno Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueira que não quer gastar Já tô me chamando de estrela doida Na rede rasgada Sou prego, batir, sou ponta virada Doida, bubalada, cachaça e vaqueiro Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixa um cavalo e um namorado Pra chorar por mim quando ele quiser Ai, ai, só na beira de mim Ai, ai, só na beira de mim Ai, 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 só na beira de mim Ai, 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 só na beira de mim Ai, 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 só na beira de mim Puxa o fogo, Júnior Rios Juvanzinho, Raiz de Sol Só na beira de mim, meu compadre Volume 2 Meu amor, comprou um arrego Ela é pequenininha A noite quando eu me deito Tem que ser na beira de mim Eu cansado do serviço Ela responde pra mim Se você quiser dormir Tem que ser na beira de mim Ai, ai, só na beira de mim Ai, ai, só na beira de mim Ai, ai, só na beiradinha Apoio, Banca do Zé Neto do Mercado Central Atualizado com sucesso, poxa mim Meu amor, comprou uma rede, ela é pequenininha A noite quando eu me deito, tem que ser na beiradinha Eu cansado do serviço, ela responde pra mim Se você quiser dormir, tem que ser na beiradinha Ai, ai, só 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 na beiradinha E ai, Raimundinho Tem uns cabra que sai tomando cachaça por aí, rapaz Fazendo raiva pra mulher Quando chega em casa, quer dormir na rede com ela Ela diz assim, você vai dormir na beiradinha Inclusive você, Raimundinho, que tá com a perna relada Não pode briscar naquele negócio Zé Roberto da Difusora Aldeão, MF Zé Freida da Torre Adão Construtor Oswaldo Aeroporto Tocos Capriocopo Zé Zico de Beninho de Itaueira Neguinho Zé Domingo de Ginefato E Zé de Fabrício do Tabuleiro Bom Aê Esse é os cabra que quer dormir na beiradinha Bora Júnior Rios, puxa mais um, irmão O volume 2 Riovazinho, forró, raio de sol Balançando a galera Ganhava a vida trabalhando de empreendedor O dia inteiro agarrado com a colher Até meus olhos andam cheios de cimento Era difícil pra arrumar uma mulher Ganhava a vida trabalhando de empreendedor O dia inteiro agarrado com a colher Até meus olhos andam cheios de cimento Era difícil pra arrumar uma mulher Daí então um dia tudo montou Peguei o meu teclado Voltei a ser cantor Pedi as contas danadas do meu patrão De uma hora pra outra o sucesso estourou Tá estourado, já estourou Vaqueiro Gilbazinho, a galera Provo, tá estourado, já estourou Esse nome é sucesso e Jesus abençoou Tá estourado, já estourou Vaqueiro Gilbazinho, a galera Provo, tá estourado, já estourou Esse nome é sucesso e Jesus abençoou Ganhava a vida trabalhando de preteiro O dia inteiro agarrado com a colher Até meus olhos andam cheios de cimento Era difícil pra arrumar uma mulher Ganhava a vida trabalhando de preteiro O dia inteiro agarrado com a colher Até meus olhos andam cheios de cimento Era difícil pra arrumar uma mulher Mas então o dia tudo mudou Peguei o meu teclado, voltei a ser cantor Pedi as contas danadas do meu patrão De uma hora pra outra o sucesso estourou Tá estourado, já estourou Vaqueiro Gilbazinho, a galera Provo, tá estourado, já estourou Esse nome é sucesso e Jesus abençoou Tá estourado, já estourou Vaqueiro Gilbazinho, a galera Provo, tá estourado, já estourou Esse nome é sucesso e Jesus abençoou Eita, sucesso Vida de empreenderam, meu papai Não é, Maurício? Vua! Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Já começo te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com seu erro Vamos esquecer o passado Eu sei que confiou em mim E só te dei decepção Não desliga, por favor, escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo o que está contra Fico daqui com essa agonia Perdoa, perdoa, perco o sono e viro na cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Que hoje eu sou outra pessoa Larga tudo e vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Mas aprendi com seu erro Vamos esquecer o passado Eu sei que confiou em mim E só te dei decepção Não desliga, por favor, escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo o que está contra Fico daqui com essa agonia Perdoa, 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 perdoa E me ama perdoa Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Que hoje eu sou outra pessoa Larga tudo e vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Tô chegando num pedaço Não tô falando à toa Som da guitarrinha Os manos em alerta Os manos em alerta concorrência As meninas ficam louca com o meu barabadão No din-don-don-don-don-don-don-don-don-don-don-don As meninas ficam louca quando escuta esse som No din-don-don-don-don-don-don-don Som da guitarrinha mulherz No din-don-don-don-don-don-don-don-don-don-don E aí, Gasson, traz mais uma pra mim aí, meu irmão Apoio, vereador, Maurício e Serra Aê, meu cumpadre, sete, rumo e forró, raiz de sol Volume 2 Ei, Gasson, dá calor pra caraca, desce mais uma gelada, e eu quero beber Gasson, já desliguei meu celular, se minha mulher me ligar, eu não vou atender Manobrista, guarde o meu carrão, eu gastei um barão, só pra dar um rolé Com as novinhas, pela cidade, lutindo a night, no maior fight Tomando cerveja, uísque do bom, meu aperitivo é coquinha de batom Com as novinhas, pela cidade, lutindo a night, no maior fight Tomando cerveja, uísque do bom, meu aperitivo é coquinha de batom É, meu cumpadre, sete, zera, tem uma sombra Calou, ele é de provação, meu irmão, vamos balançar Pra saco, dia, galera, do Floriano Ei, Gasson, dá calor pra caraca, desce mais uma gelada, e eu quero beber Gasson, já desliguei meu celular, se minha mulher me ligar, eu não vou atender Manobrista, guarde o meu carrão, eu gastei um barão, só pra dar um rolé Com as novinhas, pela cidade, lutindo a night, no maior fight Tomando cerveja, uísque do bom, meu aperitivo é coquinha de batom Com as novinhas, pela cidade, lutindo a night, no maior fight Tomando cerveja, uísque do bom, meu aperitivo é coquinha de batom Alô, Chico do Corte, galera da Salim, um abraço Alô, compadre, planta, vamos balançar, meu irmão Isso é bom demais, um forrozinho assim Pra pisar bonito Vamos, irmão